É pra tocar no papaparedão, isso é Wagner e Wesley, seguro o rio te ver bem Vontade de largar não falta, mas se eu largar vai fazer falta pra caralho Minha boca tá enjoada demais, ela não beija a boca que não seja suada Meu corpo tá enjoado demais, ele não deita se não for na cama sua Tu é golpe, eu sou a vítima da história, eu devia cair longe, mas caiu na sua cama e não sei mais ir embora É que tu faz gostoso pra caralho, mal levanta e o meu colinho tá pedindo mais É que tu faz gostoso pra caralho, mal levanta e o meu colinho tá pedindo mais Como que termina se eu termino querendo mais Vontade de largar não falta, mas se eu largar vai fazer falta pra caralho Minha boca tá enjoada demais, ela não beija a boca que não seja suada Meu corpo tá enjoado demais, ele não deita se não for na cama sua Tu é golpe, eu sou a vítima da história, eu devia cair longe, mas caiu na sua cama e não sei mais ir embora É que tu faz gostoso pra caralho, mal levanta e o meu colinho tá pedindo mais Como que termina se eu termino querendo mais Além da gosta de mulher, depois de mim, mas caiu na sua humble Ou menos da vida, eu devia cair chloralho, tensions até a